Olá, bom dia. Olá, bom dia. Está no ar o programa Rogulio Selusa. Hoje aqui em Direto CT já começou, vendo os jogadores que voltaram a treinar depois de sete dias. Pararam os jogadores, voltaram hoje, quinta-feira, e você está acompanhando já as imagens aqui do CT. A portuguesa que o seu próximo compromisso é pela Copa do Brasil contra o Ituano. Você já acompanhou na quinta-feira no nosso site, no www.lusatv.br. Você acompanha tudo ao vivo os treinos da portuguesa. Bom, quero dizer que esse programa tem oferecimento da Rede Trevo de Estacionamento. São mais de cento e vinte pontos da Rede Trevo de Estacionamento. Onde você passa, você olha para a esquerda ou para a direita, tem sempre um ponto da Rede Trevo de Estacionamento. Vamos ao nosso intervalo? E a gente volta daqui a pouco, direto aqui do CT, no programa Orgulho de Selusa. Não sai daí porque a gente volta já. Padaria Bela Paulista, vinte e quatro horas com você, charmosa, hein? Elegante, hein? A mais bonita das padarias na região da Paulista. Fica na Doc Lobo com a Luiz Coelho. Vinte e quatro horas por dia, não fecha nunca. Bela Paulista, pode ir lá, sai realmente da sua festa e passa até na Bela Paulista. Bela Paulista, vinte e quatro horas com você. Alô, Toninho, alô, Fernando, todos da Bela Paulista. Obrigado pelo carinho e da confiança do trabalho. Uniformes para construtoras, hotéis, restaurantes, bares, hospitais, mais de setecentos itens, tudo à pronta entrega? Deixe o seu estoque de uniformes com a gente. Uniformes vinte e cinco, rua Carlos de Souza Nazaré, número setenta e sete, travessa da vinte e cinco de março, ao lado do Shopping vinte e cinco. Anote o telefone, três dois dois sete, meia meia zero zero, ou então pelo site www.uniformes25tudojunto.com.br Um abraço a Andréa e ao Hélio da Uniformes vinte e cinco. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Lanchonete parada vinte e quatro horas. Lanchonete aberta para você, depois que você está aqui em direção à Via Dutra, na própria perto da Portuguesa, a lanchonete vinte e quatro horas aberta para você, a qualquer momento, para você lanchar com a sua família. Lanchonete vinte e quatro horas, é aqui na parada vinte e quatro horas, ao lado do estádio da Portuguesa. Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. São trinta e dois tipos de saladas, dezesseis tipos de carne e a melhor picanha do Brasil, é na Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. Churrascaria Marginal Grill, três, dois, dois, sete, meia, nove, oito, quatro, é o telefone da Churrascaria Marginal Grill. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas. Acesse o nosso site, www.sacarialeão.com.br. Temos tudo para cama, mesa e banho. Anote os nossos endereços, que são quatro lojas da Rua Bresser, no Brás. R$ 1.091, a Sacaria Leão, R$ 1.081, a Sacaria Benfica, R$ 1.084, a Estilo Pano, R$ 1.353, a Têxtil Neves. Vendemos mais barato, porque somos fabricação própria. Entregamos em qualquer lugar do país. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas. Panificadora Nova Rio Douro, são seis casas da Zona Leste, hein? E é fácil identificar, você vê as cores da portuguesa na porta. Um abraço ao mané da Rio Douro, que essa daí nós estamos mostrando, é a hiperpanificadora, no terminal aí Carvalho, essa não fecha nunca, nem importa, tem. 24 horas abertas para você com pizza, tem um lindo rixô para você na hora do almoço, você realmente se serve à vontade, os pães deliciosos, bolos, doces, salgadinhos, enfim, tudo para você na Nova Rio Douro. 24 horas para você, panificadora Nova Rio Douro, seis endereços, hein? Essa é a do terminal aí Carvalho, não fecha nunca. Voltamos, voltamos aí com o programa Augusto Celusa, lembrando que estamos aqui no CT, a portuguesa está treinando, você está acompanhando todas as imagens aí atrás, a portuguesa que voltou firme e forte nessa nova etapa, uma nova diretoria, a portuguesa também renovando aí o seu time e tudo vai acontecer até o primeiro jogo aí da Copa do Brasil. Quero agradecer o pessoal da Lareira, lá tem a padaria Lareira, que fica ali na deputada Emílio Carlos, número 780, na Friguesi do Ó. Lá tem lanche, tem pizzas, tem bolo, doces, é uma padaria completa, a Lareira. E você está aí uma hora da manhã, duas horas, porque é 24 horas. A Lareira não fecha nunca, nem porta tem. Então, um grande abraço aí para todos os pessoal da Lareira. Então, você está dando uma voltinha aí na Friguesi do Ó, não esqueça, dá uma passadinha na Lareira, é 24 horas para você, uma padaria completa em São Paulo. Deixa um abraço também para o pessoal da Rio Douro. Alô, Manoel da Rio Douro! Manoel da Rio Douro ficou muito triste aí com o rebaixamento da portuguesa, mas a portuguesa voltou, Manoel. E agora, com nova diretoria, essa portuguesa vai firme e forte para voltar aí, quem sabe, em 2017 na Série A do Brasileiro de novo. E em 2016, aí é 2017 a portuguesa voltar à Série A1 do Campeonato Paulista. O senhor Edmilson, um grande abraço, o melhor café aí da Zona Leste, está aí, o senhor Edmilson, na padaria Nova Rio Douro. E você que acompanha sempre o programa Orgulho Selusa, aí adquira a camisa do programa Orgulho Selusa, né? A gente está aí vendendo umas camisas para ajudar aí na nossa produção, aí para manter o programa Orgulho Selusa aí no ar por muitos anos. Nós estamos hoje no canal 9 da NET São Paulo, canal 9 do Grande ABC, 3 e 4 e 19 TV Guarulhos, e na TV Osasco, no canal 3, você acompanha o programa Orgulho Selusa. Então, você passa na Rua Bressa, 1134 Nubrais, São Paulo, e você adquire lá a sua camisa do programa Orgulho Selusa, Lusa TV, que você está acompanhando as imagens aqui no programa Orgulho Selusa. Muito obrigado, aguardo você na Rua Bressa, ou se não, você procura nas festas que você encontra a camisa do programa Orgulho Selusa. Mais uma vez, o endereço para você, onde você pode adquirir, na Contes, na Rua Bressa, 1134 Nubrais, São Paulo, o telefone está aí, 2693-3255, e tem o site da Contes, www.contes.com.br, onde você pode adquirir a camisa do programa Orgulho Selusa, como diz em Portugal, a camisola. Bom, está aí, você está acompanhando aqui o treinamento da portuguesa, vamos ouvir, rapaziada, o Valdomiro, vamos ouvir toda a diretoria da portuguesa. Vamos falar um pouquinho hoje dessa portuguesa. É, meus cumprimentos a todos, é muito bom, e estou muito feliz, né, pelo convite da diretoria, né, e vamos buscar acima de tudo, é dar continuidade ao nosso trabalho, e a gente espera que tudo corra bem. Pacoba, lógico que já tem um vencedor, né, para o próximo jogo da portuguesa na Copa do Brasil, que deve ser dia 27 ou 28. Começou a se preparar, né, o pessoal vem do Campeonato Paulista, se apresentou agora, e nós vamos dar continuidade aos trabalhos, mais um jogo, e o pessoal está ciente disso, ciente da responsabilidade, de resgatar o prestígio da grandeza da portuguesa. Nós tivemos uma conversa, né, o mais importante é manter o bom senso, né, trabalharmos em cima da nossa profissão, né, dando um voto de confiança à diretoria, e buscando acima de tudo resgatar a grandeza da portuguesa. Nós estamos começando um trabalho agora, vamos analisar direitinho, né, e ver a resposta até o começo do Campeonato Brasileiro. Bom, está aqui o José Reis para falar com a gente, ao vivo para todo o planeta, está aqui o José Reis, que hoje é diretor executivo de futebol da portuguesa. Falar um pouquinho dessa portuguesa, chegando agora, sabe todos os problemas do time, como é que você está vendo, essa portuguesa aí já vai estrear agora com o Ituano, pela Copa do Brasil? Bom, a portuguesa, ela sempre vai ser grande, né, a sua tradição, a sua história, uma estrutura dessa fantástica, né, só que, como todos os clubes que enfrentam problemas de gestão no futebol brasileiro, acabam sofrendo as consequências. Estamos cientes dos problemas, a nova direção, quando os contratou, foi bastante transparente conosco, né, mediante os problemas financeiros, os problemas de rebaixamento, mas nós temos que passar por cima de tudo isso e a gente só consegue resolver isso com planejamento e com trabalho, né, e o Simplício nós assumimos na terça-feira, estamos tomando o pé da situação, temos conversado com os jogadores, né, nos treinamentos, hoje os jogadores retomando as atividades, a nossa ideia é para que dentro de uma semana nós tenhamos já uma, começamos, consigamos botar o nosso planejamento da Série C em prática, né, eu vou cuidar mais da parte executiva da gestão do futebol, né, e a parte técnica, ela vai ficar mais voltada para o Simplício, o Luiz Simplício, que é o nosso gerente de futebol, que é quem vai ficar mais próximo do treinador, da comissão técnica e dos atletas no dia a dia. Bom, em primeira mão, você está acompanhando aqui no programa Orgulho de Seluz, estamos aqui no CT, está aqui o Simplício, também que também faz parte da comissão técnica hoje, hoje gerente de futebol, falar dessa portuguesa e que time pudemos ter aí já no primeiro jogo contra o Ituano, vocês já conversaram isso, estão realizando, como é que está vendo os jogadores que estão aqui, está vindo mais, como é que está tudo o andamento dessa portuguesa, quem joga com o Ituano na Copa do Brasil? É, primeiro é um prazer, né, retornar à portuguesa, porque como atleta, em 94, né, eu joguei aqui na portuguesa, e, como o Zé Reis bem falou, estamos chegando, estamos cientes de toda a situação que está acontecendo na portuguesa, já estamos iniciando o trabalho, como o Zé Reis também falou, a parte administrativa ele vai cuidar, e da parte mais técnica, contratações, treinador, essas coisas, claro que ele também sabe de tudo o que vai acontecer, é com a minha parte. Já estamos nos movimentando, mas primeiro temos que pôr a casa em ordem, esperando a chegada do treinador, para saber quem fica, quem vai embora, o que eu posso dizer hoje, e nós não estamos parados, estamos nos movimentando, fazendo contatos com treinadores, jogadores, que é para levar essa portuguesa onde o núcleo deveria ter saído, que é na primeira divisão, mas sabemos que vamos encontrar muita dificuldade, muito trabalho, mas isso não nos assusta, trabalhei junto com o Zé Reis lá no Mojo de Mirim, tivemos uma passagem ali bem sucedida, e é isso, profissionalizar realmente a coisa, com muito planejamento, organização, acho que a gente vai conseguir. Está certo, batendo um papo com os dois, é o Orgulho Seluz, e essa entrevista será transmitida, transmitida, domingo, dentro do programa Orgulho Seluz, às 10 da manhã, no Canal 9 da NET, Santandé, Santandé, Granda ABC, Osasco, e toda a região de São Paulo, e em São Paulo, no Canal 9 da NET, você vai acompanhar tudo o que aconteceu hoje, aqui no CET, inclusive o bate-papo com o José Reis, com o nosso gerente de futebol, mas você já tem um valor, de quanto você precisa, para tocar hoje o futebol da portuguesa, e onde buscar esses recursos? Nós estamos conversando com a diretoria sobre isso, juntos vamos chegar a um consenso, do quanto seria o ideal, e o quanto é possível se conseguir, a diretoria está trabalhando muito nesse sentido, a gente percebe, um dos motivos pelo qual nós estamos aqui é isso, nós sentimos seriedade, e principalmente o fato de ter a proposta, de implantar uma gestão profissional, futebol hoje custa muito caro, para você não ter uma gestão profissional. E outra coisa, vocês chegaram hoje aqui, com salários atrasados, desses jogadores, que tem que providenciar o mais rápido possível, deram um prazo para eles, como é que ficou essa conversa, que hoje eles estão treinando, acreditando no novo trabalho que vem aí, que é o de vocês? Exatamente, nós conversamos com os atletas antes de ontem, ontem, deixamos uma coisa já semi-organizada, hoje nós tivemos uma reunião no clube, eu acredito que para o início da próxima semana, nós já tenhamos a solução de alguns pagamentos em atraso, para que a gente possa resolver, não vai se resolver tudo de uma vez, mas a ideia é que a gente consiga, nos próximos 15 dias, 20 dias, colocar tudo isso em ordem, até porque tem alguns atletas que o contrato está acabando, e os atletas que têm contrato até o final do ano, nós vamos analisar caso a caso, mas uma coisa é a questão financeira e administrativa, outra coisa é a questão técnica, e a diretoria tem a ciência de que o empregador tem que pagar os seus salários, e eles estão empenhados, nós somos testemunhas, ontem nós saímos do Canindé, eram 11 horas da noite, e a diretoria realmente está demonstrando um empenho fantástico, ao qual nos está nos motivando muito, em acreditar que no futuro próximo nós tenhamos sucesso. Seja bem-vindo, e obrigado por estar junto com a gente aqui no programa Agulho Celoso. É um prazer, um prazer é tudo meu, e espero que nós possamos nos encontrar em outros momentos mais felizes. Simprício, seja bem-vindo, e que você consiga... Tá aí, você ouviu a palavra do Valdomiro, a palavra do diretor executivo, seu José Reis, e do Simprício, que foi ex-jogador da Portuguesa, e hoje voltando como diretor de futebol, você acompanhou a palavra de todos eles aí, tá certo? Bom, vamos ao intervalo, vamos ao intervalo aí no programa Agulho Celoso, e a gente volta, mas a gente vai voltar agora, diretamente da Associação dos Poveiros de São Paulo. Bom, um grande abraço para o José Isaís, ex-presidente da Associação dos Poveiros de São Paulo, e um grande abraço ao Lino Laje, que está voltando para assumir essa casa aí, por mais quatro anos, como presidente da Associação dos Poveiros de São Paulo. Bom, Tatiana, vamos ver tudo o que aconteceu aí na Associação dos Poveiros de São Paulo? O programa Agulho Celoso está aqui o Lino, hoje na Associação dos Poveiros, que hoje é a troca de diretoria, e você vai ser o presidente dessa casa a partir de hoje aí. Fala um pouquinho para a gente dessa expectativa, e essa nova diretoria aí. Boa noite, viradinha, é muito bom estar aqui, e obrigado por você estar presente. Hoje é 24º aniversário da Associação dos Poveiros de São Paulo, na qual eu estou assumindo a diretoria, e espero continuar com a colaboração de todo mundo, dos amigos, dos associados, da imprensa em geral. E a Associação foi fundada há 24 anos, parece que foi ontem, mas já faz 24 anos, e foi fundada com a finalidade de manter as tradições portuguesas, principalmente poveiras, que é a sua cultura, a sua gastronomia, a sua folclore, tudo isso. E eu espero continuar levando isso em frente, com a ajuda de todo mundo. E o jovem, para trazer, para acompanhar aí a cultura, a cultura portuguesa. É bem complicado, ele não gosta muito de acompanhar, porque fala que só tem velho, a nossa colônia, a comunidade está ficando velha realmente, e o jovem, mas se o jovem não vier, dá continuidade, isso aqui um dia vai acabar. Mas vai fazer alguma coisa, para que o jovem venha, participe junto? Vamos tentar fazer alguma coisa, virado para o jovem, visado realmente, esse público mais jovem. Vamos tentar. Vai mudar um pouco a direção, assim, os projetos aí, da Associação dos Proveiros de São Paulo, da história? Não, não, vai continuar, é uma continuidade, né, a gente vai dar continuidade, já está fazendo, que é uma entidade filantrópica, que ajuda, asilo, casa de igreja, casa de caridade, vamos continuar fazendo isso. Bom, tá bom, seja bem-vindo, e parabéns, e que você consiga seus objetivos, aqui na Associação dos Proveiros de São Paulo. Obrigado, boa noite, e conto com todos os amigos, para essa nova etapa da minha vida e da nossa casa. Aqui o Isaías, fala um pouco nessa casa, você que comandou aqui por muito tempo, como presidente, e hoje, diz o outro assim, passando o bastão no aniversário da casa dos Proveiros, Associação dos Proveiros de São Paulo, né? É, boa noite, é, hoje estamos fazendo o nosso 24º aniversário, aqui na nossa Associação de São Paulo, é, eu estou deixando a presidência, está assumindo o seu lindo, e estimo, espero que ele tenha sucesso, agora, nesse período, da sua presidência. A minha presidência já terminou, fizemos, continuamos os nossos eventos, iremos continuar, acredito, da mesma forma, eventos, que nós, mais relacionados à nossa cultura, às nossas tradições, vindo lá do nosso local, que é a Póvoa de Varzim, que nós, praticamente, seremos representantes aqui no Brasil, né? E, e esperamos que a festa esteja no agrado de todos, os convidados que nós temos aqui presentes, como autoridades, e outros convidados aqui, e outros associados, e toda a nossa diretoria também, da nossa Associação. É bom, a troca de presidente, mas as pessoas, que nem você, está aqui hoje, junto com todos os seus amigos, com todos, o pessoal que te acompanhou, todo durante a sua gestão aqui, e é bom essa harmonia entre presidentes. Geralmente, quando tem uma troca de presidente de casa, em outros segmentos, o que está deixando nunca aparece. Na comunidade portuguesa, é bem diferente, né? O presidente vem junto, está todo mundo junto, vocês estão de parabéns, por essa forma, vocês conduzem as casas da comunidade portuguesa. Isso, nós temos que continuar, cada vez, agregando mais pessoas, e sócios, para nos acompanhar, na nossa Associação, porque, isso é que faz o crescimento, e o bom andamento da Associação. Então, nós não podemos nos dividir, nós temos é que nos sumar, e nos aumentar, isso faz parte da nossa cultura, e nós mantemos, isso aí, essas tradições, e pensamos que estamos, que todo mundo fique satisfeito, que seja eu presidente, seja outro presidente, e que a nossa diretoria, continua sempre coesa, e sempre em prol de manter a nossa associação, para nós podermos, bem representar, as nossas tradições, a nossa cultura, as nossas raízes, os nossos ideais, lá da Póvoa do Varzinha. Aqui o Seu Vilar, a Associação de Pouveiros de São Paulo, vai falar com a gente, sempre nesse cantinho aqui, né, Seu Vilar, e hoje, com a troca de diretoria, né, Seu Vilar, fala um pouquinho dessa casa, e um pouquinho dessa nova diretoria, que vem aí, que é o Lino, e seus companheiros. Aqui, a turma que vem, está sendo todas bem-vindas, porque a gente está sendo, cada vez mais velho, e cada vez mais, poucas forças têm para dar, mais que o que a gente já deu, né. E a Associação de Pouveiros, essa casa aqui, sempre foi muito bem representada, né? Olha, sempre fiz por tudo isso, eu faço força, aqui, nós temos hoje, aqui dentro, quatro fundadores, onde eram oito, eram doze, quatro, acho que já morreram, então só temos, mas, hoje aqui dentro, temos quatro fundadores, e eu sou um deles. Parabéns por tudo isso, parabéns à nova diretoria, e vocês continuem sempre assim, organizando essas grandes festas, e mostrando para todo o país, aqui a cultura, né, a comunidade portuguesa. se Deus quiser, estamos fazendo isso, hoje fazendo 24 anos, o ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer bodas de prata, e a festa irá sendo, ser melhor ainda, tá? Música 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 Boas noites, então eu quero agradecer a todo mundo, e dizer que é com muita alegria que estamos aqui, para promover mais o aniversário do governo de São Paulo, e quero juntar com a ajuda de todo mundo, da nossa diretoria, e dos nossos amigos, e o que eu tenho a fazer, é muito boa noite, obrigado a todos, só isso. Música 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 E por favor, e por favor. O imenco é um papel, o armoço de fé, é só o resto de fé, o armoço de fé. O nome de céu, da soca de céu, o lembra da canção, e há uma banda, o meio do olhar, só passa aqui de saudade, e eu tenho essa visão. Tá aí, você acompanhou a nova diretoria, um grande abraço ao Lino, boa sorte Lino, e o Rancho Folclórico Raí de Portugal, um grande abraço a todos vocês, e que você consiga Lino, muitas coisas, muitas novidades aí para casa, e consiga com muito eixo, muito trabalho, permanecer firme e forte, a Associação dos Poveiros de São Paulo. Vamos ao intervalo? E depois do nosso intervalo, aí do nosso apoio cultural, a gente vai voltar mais sábado a ontem, diretamente da Dega da Lusa. Então, você não saia daí, porque você vai acompanhar tudo o que aconteceu na Dega da Lusa. Restaurante Perus, Perus Restaurantes, tradicional restaurante do Belenzinho, você vai saborear o tradicional frango no prato, com churrasco também, com bolo especial e exclusivo do Perus Restaurantes. Anote o endereço, Rua Cajuru, número 1164, no Belenzinho, telefone 2694-7525, 2694-7525. Vai viajar? Procure a Numatur Turismo. Numatur Turismo tem viagens internacionais a preços promocionais. Numatur Turismo. Anote o telefone, no ABC, 4994-4000, ou em São Paulo, 2901-6600. Eu disse, Numatur Turismo. Tradição é tradição, de pai para filho há 35 anos, hein? Olha, fica da rua Joaquim Carvalhares, número 79, na Vila Jacuí, em São Paulo. Anote o telefone, 3463-6466. Repetindo, 3463-6466. Falando do novo rumo comércio de produtos alimentícios, são produtos vindos dos mais renomados frigoríficos de Norte a Sul do Brasil, empresa tradicional, no ramo de transporte, distribuição de carnes, com sede e frota própria, há 35 anos no mesmo endereço, proprietários passando de pai para filho. Um grande abraço ao José Afonso, ao Marcelo, a Luizana e o Fábio. Gente de pitões das Juntas, das Júnias, hein? Lá no Norte de Portugal, conservando a tradição de bem servido. Conheça o LM Hotel, a sua casa em São Paulo, Rua Doutor Delas, 250 no Paris, fica no coração do Brás. LM Hotel, a sua casa em São Paulo, 2186-2900. Repetindo, 2186-2900. Laticínios GG. A Laticínio GG tem o Pantalate da GG, o achocolatado que demais da GG. Laticínio GG, 2035-6733. Tem a fábrica, e você está vendo aí todo o trabalho, o processo, como é feito o Laticínio GG, o Leite GG e o Pantalate da GG, e o achocolatado que demais, que é o sucesso também da GG. Você tem a fábrica em Pardinho, no interior do estado de São Paulo, e tem a logística em São Miguel Paulista. Laticínios GG, 2035-6733. Venha conhecer em São Miguel Paulista, o Hotel Porto Calem, destaque na região. Possui suítes charmosas e aconchegantes, preços especiais. Aproveite as cortesias, ar-condicionado, sauna, e também tem hidromassagem. Almoço Executivo, sorvete e chá. Acesse o site, hotelportocallen.com.br. Anote o telefone, 2511-8179, em São Miguel Paulista. Programa Good Celluza, agora na Dega da Lousa. Estamos aí com a charmosa Dega da Lousa. Lembrando, está aí a Fátima, né? Está a Fátima, está aí o Alberto Taxista. Lembrando que a Dega da Lousa é no segundo sábado de cada mês. E você estava acostumado aí, toda semana, no último sábado de cada mês, casa de Brunzinho. Mas como a casa de Brunzinho está em reforma, deve retornar aí em maio, mais ou menos em junho. Então você vai acompanhando aí outras programação aqui no programa Good Celluza. A casa de Brunzinho vai voltar aí totalmente reformada. um abraço aí para o seu Marcelo, que é diretor, para a Ana, Ana Pantaleão e todos os integrantes aí do Rante Folclórico da casa de Brunzinho. Um abraço para o seu Celestino e um abraço também para o seu Domingo, o seu Domingo, que é presidente aí da casa de Brunzinho. E você vai acompanhar aqui as notícias da casa de Brunzinho quando a rapaziada estiver retornando às suas atividades. Você vai acompanhar sempre aqui no programa Good Celluza quando volta aí a casa de Brunzinho com todas as reformas, uma casa nova, maravilhosa. Os integrantes estão aí esperando, ansiosos, né, o retorno da casa de Brunzinho. Está aí a Regina. Está a rapaziada toda aí. Você está acompanhando as imagens aqui no programa Good Celluza. Voltando aí à casa de Brunzinho que se encontra em reforma. Então um grande abraço a todos aí Dali, Gegê, seu Celestino, todos os seus familiares aí, os funcionários que sempre estão acompanhando aqui o programa Good Celluza. Logo, logo a casa de Brunzinho está lá, brilhando aqui também no programa Good Celluza com a apresentação do Rante Folclórico da casa de Brunzinho. Está certo? Aí Marcelo, um grande abraço. A Ana, trabalha muito, toda rapaziada, vice-presidente, presidente. Está aí a Karine. Hoje ela apareceu, né, porque ela trabalha direto, mas hoje sobrou aquela folguinha. Ela apareceu aí na Dega da Luz. E você está acompanhando a charmosa Dega da Luz no segundo sábado de cada mês. Um abraço ao Marco Luiz Pereira, que era ensaiador, era não, ainda era. é ensaiador do Rante Folclórico do Grupo Folclórico da Portuguesa e agora também é vice-presidente aí da Dega da Luz. Um grande abraço a todos vocês, que sempre está junto com a gente aqui no programa da Luz. da Dega da Luz. Está certo? Bom, estamos aí, estamos acompanhando a Dega da Luz. E estamos aí, na Dega da Luz, mais uma vez, mas essa rapaziada maravilhosa que comparece sempre aqui na Dega da Luz. E o programa da Dega da Luz. da Portuguesa também, sempre junto aqui com a rapaziada Marcão, agora como vice, né? Vice-social, fugiu o nome agora há pouco aí, mas está certo. É vice-social da Portuguesa, o Marco, o Marcos, o Marco Luiz Antônio, que era só ensaiador e agora é responsável aí pela Dega da Luz, né? todos os sábados. Esse agora é o vice-social da Portuguesa e você está acompanhando as imagens aqui no programa com o Good Seludo. Um grande abraço a todos vocês e daqui a pouquinho você vai acompanhar o Baralito, né? Onde todos dançam. É uma maravilha, né? É o almoço das casas portuguesas, a Dega da Luz. É uma maravilha, porque tem o baile onde todos se divertem, depois tem a apresentação do rango, depois tem o almoço. Realmente, a comunidade portuguesa se diverte bastante em todas as festas, em todas as casas. Um abraço para todos vocês aí que sempre acompanhando a Dega da Luz. E hoje, estamos aqui ó, na Dega da Luz. Aí, as crianças, essas aí não perdem uma Dega da Luz. Estão sempre numa festa da comunidade portuguesa e você vai acompanhando sempre aqui no programa o Good Seludo. Então, um grande abraço a todos vocês. Muita paz, muita alegria que essa Luz continue assim, firme e forte. E você sempre pode acompanhar tudo que é de melhor aqui na Dega da Luz. Tá certo? Tá aí, programa o Good Seludo. Hoje, presente. Lembrando que a Dega da Luz é segundo salve cada mês. Casa de Brunzinho que voltará agora em maio ou em junho. você vai acompanhar todas as notícias aqui da casa de Brunzinho. Um grande abraço a Marcelo, seu Domingo Pantaleão, presidente. Um abraço a Cicely Espino, a Lê Tchegê, mais uma vez. E muito obrigado a vocês aí que estão acompanhando aqui junto comigo hoje as imagens da Dega da Luz. Lembrando que o programa O Good Seludo é onde ele está. Sempre a gente começa, né? Tá aí o Zé Correia, que fez parte. Tá aí a Isilda. Grande abraço pra vocês dois. A Isilda passou por um mau momento agora, mas tá tudo bem com ela. Tá bem de saúde. A estrutura tá ótima, né? Aí a Dona Maria, que também sempre participa aí com seu esposo. Dança muito. É o dançarino aí das festas da comunidade portuguesa. E a Isilda passou por um momento difícil, mas a estrutura aí, né, Isilda? Como eu te falei, tá perfeita. Isso é que é importante. Paz, saúde e felicidade na tua vida. Tá bom? Tá aí. Bom, é as imagens. Essa é a Dega da Lusa. Pra você acharmosa a Dega da Lusa, todo segundo sábado, sábado e cada meio, você sabe que tem a Dega da Lusa. Bom, agora nós vamos voltar. Em seguida aí, nós vamos voltar com o Ransol Clos daqui a pouquinho. Não, vamos com o Baralito, né? Vamos aí acompanhar a rapaziada se divertindo e dançando muito aqui na Dega da Lusa. Tua mãe nasceu quente, Abre, a uma cidade ou a outra. Tua mãe nasceu. Tua mãe nasceu. T Tua mãe nasceu. Tua mãe nasceu. É triste a saudade no dia de você Moreninha minha no meu peixe É triste a saudade no dia de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade no dia de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade no dia de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade no dia de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade no dia de você Música 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 Está aí, você está acompanhando as imagens da adega da luz, você acompanhou, lógico, as imagens da adega da luz, o bailito da adega da luz, todos os rostos que apareciam na adega da luz, você acompanhou, aqui no nosso programa orgulho se luz, agora é o seguinte, nós vamos ao apoio cultural, e na volta a gente vai acompanhar a apresentação do grupo folclórico da portuguesa e do grupo folclórico da casa Ilha da Madeira, não sai daí? Porque a gente volta já. Que Love Grill é o restaurante da Peixoto Comid Número 700 Fica ao lado da mais paulista das avenidas Espaço confortável Para 250 pessoas com TV e ar-condicionado Mais de 120 itens da gastronomia Para você saborear Tem todos os sabores de sucos Todos naturais Anote o atendimento horário de atendimento Das 12 horas às 3h40 De segunda a sábado Das 12 horas às 3h40 da tarde Anote o telefone 3288-1768 Reservas especiais para aniversários E ganhe um bolo daqui no Love Grill Esfirra Imigrantes Olha especialidades árabes, hein? Requim de bom gosto O melhor quibe da região O melhor esfirra Um lugar aconchegante Estacionamento próprio Venha pra cá Doutor Ricardo Jaffé 3332 Telefone 50712988 Lugar aconchegante É na Esfirra Imigrantes Nova Charmosa Casa de Pães Fica no bairro dos Perdizes Há 23 anos Tradição é tradição Totalmente reformada Tem um richô maravilhoso Um café da manhã fantástico A noite tradicionalíssima Sopa e pizza pra você Fica fácil Rua Doutor Homem de Mello Número 626 Na esquina da Ministro de Godói No telefone da Nova Charmosa Casa de Pães 3673-6571 Masters Negócios Imobiliários Seu imóvel Administrado pela família Augusto Furriel Portugueses tradicionais da Zona Norte Há mais de 20 anos Seu imóvel é um bem muito valioso E merece ser cuidado É especialista no assunto E trabalha exclusivamente com aluguéis E administração de imóveis Master Negócios Imobiliários Garanta a segurança e a rentabilidade do seu imóvel Com a Master Especialista em aluguel de imóveis Eu disse Master Vai viajar para o exterior? Procure a NCC Corretora de Câmbio Transferências Internacionais de Valores E também para o exterior Do exterior para o Brasil E do Brasil para o exterior É com a NCC Corretora de Câmbio Acompanhamento do Mercado Cambial Em Tempo Real NCC Anote o telefone 4994-4000 no ABC 292218-6600 Em São Paulo 2218-6600 NCC Corretora de Câmbio Uniformes para construtoras Hotéis, restaurantes, bares, hospitais Mais de 700 itens Tudo à pronta entrega Deixe o seu estoque de uniformes com a gente Uniformes 25 Rua Carlos de Souza Nazaré Número 77 Travessa da 25 de Março Ao lado do Shopping 25 Anote o telefone 3227-6600 Ou então pelo site www.uniformes25.com.br Um abraço a Andréia E ao Hélio da Uniformes 25 Amor, com muito carinho Com muito orgulho também Que eu chamo esse grupo folclórico da Lusa Eles vêm aí Entrada Malhão de Águeda E ao Hélio da Uniformes 25 E ao Hélio da Uniformes 25 Amor, com muito carinho E ao Hélio da Uniformes 25 E ao Hélio da Uniformes 25 Aplausos 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 Amém. 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 O domínio de cada um de vocês vai passar domingo que vem, não é isso? Orgulho de ser Lusa, canal NET, pago 9 das 10 às 11 da manhã, todos os domingos. Orgulho de ser Lusa, canal NET, pago 9 das 10 às 11 da manhã, todos os domingos. Orgulho de ser Lusa Orgulho de ser Lusa, canal NET, pago 9 das 11 da manhã, todos os domingos. Orgulho de ser Lusa, canal NET, pago 9 das 11 da manhã, todos os domingos. Orgulho de ser Lusa 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 Música 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 Amém. 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 Amém.